Olá, uma boa noite pra você. Uma quarta-feira para discutir melhorias para a BR-101, uma das rodovias mais movimentadas do estado. Um pacote de investimentos foi apresentado em duas reuniões realizadas pela Fiesc, a Federação das Indústrias de Santa Catarina. O encontro começou pela manhã no porto de Itajaí, onde foi apresentada uma série de propostas para melhorar a fluidez e segurança na BR-101. À tarde, o projeto também foi discutido em Florianópolis, na Fiesc. Num trecho de 47 quilômetros que passa por Biguassu, São José e Palhoça, o pacote prevê intervenções em ruas laterais, pontes, retornos e um plano de aumento da capacidade. Melhorias também previstas nos 55 quilômetros que passam por Pissarras, Penha, Navegantes, Itajaí, Balneário Camboriú e Itapema. Propostas para uma rodovia que, de acordo com a Fiesc, é ponto estratégico para a logística do estado, do Brasil e do Mercosul, mas que não atende às necessidades da economia catarinense. Já tem problemas atuais e problemas futuros são bem previsíveis. Então, precisamos encontrar medidas que melhorem a sua trafegabilidade e a sua condição de segurança. As melhorias propostas na reunião não contemplam o contrato de concessão da Arteres Litoral Sul. Para que sejam aplicados os investimentos, é necessária a aprovação da agência reguladora e também a avaliação do Tribunal de Contas da União. É importante que o Tribunal de Contas da União também entenda que essas obras que estão propostas, elas são necessárias para que a gente já comece a estudá-las, colocá-las em prática. Porque pelo que nós ouvimos na apresentação, é que se nada for feito em 2030, teremos uma situação muito pior do que estamos hoje em relação ao fluxo.